Anunciou a senha do cartão de pessoas? Como assim anunciou a senha? Ah, eu tava com um megafone dentro do mercado, e a hora que a galera ia pagar a conta, eu ia ver a senha lá. E eu falando igual leilão, assim. Caralho, que maravilhoso! 3, 7, 22, assim? Eu falei leilão, é bingo, é bingo, é bingo, bingo, bingo. E eu ficava falando os caras, ficou puto, mano, cê é louco. Cê não tomou porrada em umas coisas dessas, cara? Já, mano. Já tomou porrada? Foi uma única vez que eu tomei no metrô, mano. Porque era um desafio de me encher camisinha com gás hélio. Eu enchi vários, assim, e saí vendendo no metrô. Só que daí o cara falou que eu tava faltando de respeito lá com a galera, sendo que toda a galera tava rindo ali, mano. Só ele que achou que... E você falava com aquela vozinha. E a gente começou a bater boca, né, mano? Só que daí ele pegou o desprevenido e deu um acotovelado no meu nariz, assim, né? Caralho, é... Pô, acertou certinho, mano. Escorreu melado na hora. Mas tava filmando isso? Tava. Caralho. Ah, tipo, o cameraman não pegou muito. O que se filmou mesmo foi a menina inscrita que reconheceu eu na hora ali, só que eu não quis estragar a pegadinha. Ela ligou ali a câmera. Ah, então você tem... Eu peguei essa imagem com ela que ficou melhor, mano. Eu voando, assim, caindo, cara. Você caiu pra trás? Caralho. Foi forte, hein, aí. Puta que... Você não tava esperando, né? Não, mano. E aí? Aí você não... Não te esperei. Você foi pra cima dele ou...? Não, eu não, mano. Porque daí, mano... Eu que também já tava provocando, né? Mas não é certo. Nada é certo ir por violência, né, mano? Claro. É foda, né? E depois desse desafio aí... Daí que eu fiquei meio assim de zoar os outros na rua. Eu fiquei mais esperto, mano. Aí você fica mais zoando você... E afrouxei, mas um pouco também, mano. É? Demorou pra mim ir ali e voltar e falar, nossa... Porque não aconteceu, né, velho? Essa foi a primeira vez que tinha... Primeira. Caralho. Teve mais outra coisa? E pelo menos a ameaça já teve. Teve ameaça, é. Teve até essa que eu nem vou falar o que é aqui, mas... O cara foi com um pedaço de pau atrás de mim, mano. Cara... Mas não te pegou? Não. Porque o cara parou um carro, assim, pra tirar foto comigo, né? Sei. Aí eu falei, mano, deixa eu entrar aí, você tira eu daqui. Eu desesperado e o cara não entendeu nada e não abria a porta. Caralho. E o cara vindo lá com o porrete, tava tudo no vídeo, Zé, que eu tive que retirar o vídeo porque deu um meio assim... Que apareceu esse cara. Deu ruim, deu ruim. Por causa desse cara, né? É, velho. Caralho. Nossa, você é louco. Você já retirou o vídeo? Tive que retirar, mano. Deu um bagulho de justiça, mano. Mas você pode falar o que você tava tentando fazer ou não? Nada, eu acho que vai saber quem é aqui. É? Mas foi pesado. Era pesado? Mas era zoeira com você ou não? Não, com o estabelecimento. Ah, tá. Famoso. Não, não é. Não era? Ah, então... É normal. Então não tem problema. É funerária, mano. Então, tu já sabe. O cara já tava com falta de respeito e tal, né? Ah, entendi. Caralho. Ah, mas pra quem já assistiu, tá com... Sabe o que que é? Entendi. Você é louco. Mano, mano, mano. Mas não era um cachorro com uma pessoa dentro? Não, não. Ah, tá. Ah, eu cheguei perguntando, assim. Ah, que beleza. Ah, que beleza. Não era um cachorro com uma pessoa dentro da vida? Tchau, gente.